e galera elite de volta nas paradas rapaz é elite aqui pouco a pouco vai arrumando um tempinho e e falando com vocês hoje a gente tá aqui na sessão de dicas né dicas do canal Elite Brasil The Hunter Classic para vocês estão vendo aí evento né DocShed 2019 aí do dia 30 de janeiro dia 27 hoje é dia 15 e eu tô com vocês aqui para falar um negócio muito interessante eu o companheiro Baco salve companheiro Baco opa salve e o companheiro também que está conosco é o companheiro Alexandre bem-vindo aí companheiro Alexandre boa tarde salve para todos é um salve para toda essa galera a gente tá aqui para pagar uma dívida é o Baco aí vai doar um milhão de reais para galera aí então ou não é isso não vamos falar o negócio era a gente tá aqui para fazer o tutorial de como postar os raros galera que acontece de vez em quando a gente faz uma caçada vem na galeria aqui né e aí a gente tem uns raros tem uns animais grandes tal aí pô elite lá no fórum oficial como que eu faço para colocar meus raros lá no no fórum oficial minhas fotos bacana que eu tirei alguma coisa aí eu quero postar isso lá no fórum então ele tiver aqui para para pagar a dívida de como postar os os raros lá no fórum qual fórum fórum oficial do derranta né o jogo é inglês então o fórum tá então né passo a passo aqui como que eu chego no fórum é o primeiro passo então você tá na tua página de jogador né a gente vai para o fórum oficial então a gente tem um passo é a gente tem um caminho para chegar lá no fórum o caminho é o seguinte tá aqui no menu ajuda tá vem na página principal do jogador vem no menu ajuda né dentro de ajuda ele te dá acesso ao suporte te dá de acesso também ao fórum oficial e então derranta eu e que outras coisas aqui e um menuzinho de ajuda com informações sobre conexão multiplay tudo mais tá não estranha se tiver inglês é porque vocês estão ligados né é tudo inglês e a mais no que nos interessa é o fórum então você clica aqui no fórum ele vai aparecer a página do fórum tá bom vai abrir no seu navegador a página do fórum é eu vou derrubar aqui porque né lógico que antes ele fez um teste então essa é a página que vai aparecer para vocês baco tranquilo aí né você vai no seu navegador clicar no menu ajuda aí tranquilo para acessar o fórum aqui tranquilo e aí companheiro Alexandre passo a passo aí tranquilo moleza tranquilo porque para mim ele abriu automático a tradução né isso é se tiver eu tô logado pelo 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 ópera aqui eu gosto desse navegador ele é meu navegador principal mas eu uso também o o google e o google já aparece ali né você põe para traduzir traduz o fórum e tudo mais mas basicamente que você precisa fazer se você logar no fórum tá a elite eu não tenho um login cara tu se registra beleza se registra aqui né pode ser seu nome de jogador esse aqui é o e-mail do tiago né mas pode ser seu nome de jogador no meu caso eu coloco elite brasil mesmo e daí né cê cria uma senha com letras e números aí senão ele não deixa não ai ai vamos lá aí cê manda lugar a essa só um instante essa é a parte mais legal galera sempre que vocês mandarem logo ele vai te dizer aqui que excedeu o número máximo de tentativa de login deixou só e e o captcha tá bom deixa só responder para vocês aqui eu já deixo companheiro Alexandre falar porque é o seguinte você loga com seu login com tua senha correta ele não deixa essa que na verdade é uma diretiva de segurança do 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 fórum não tem nada a ver com as tentativas que você cedeu não tá bom é bem tranquilo então se você pode criar tanto pelo seu e-mail quanto pelo com seu nome de jogador e coisa está se tiver disponível beleza mas o que acontece quando você tenta fazer login só te dá a tela né username password quando ele pede para você autenticar o captcha observa que ele abre um terceiro um terceiro um terceiro campo uma terceira caixa e aqui onde o negócio tá tu coloca teu login correto igual vocês sabem que aquele login né coloca a sua senha correta aqui e aqui vocês validam com o que qual que é a cor se vocês traduzir aí ele vai perguntar qual que é a cor do logo tá vendo a cola a qual a cor que está no no derrante fora o logo do derrante essa cor aqui cara não é amarelo é orange tá bom então é só vocês escrever aqui orange tá vendo orange aqui ó e mandar logar e logo eu já vou abrir espaço para o para o companheiro alexandre fala companheiro alexandre não era seria isso no caso ali eu coloquei o meu nome que eu uso no jogo aí eu fiz isso que você falou daí ele abriu só que ele pediu para usar nome passou de novo é então nesse caso está pedindo para tu renovar a tua password mas o passo é o seguinte você se inscreveu no fórum ele vai te mandar um e-mail de confirmação lá no e-mail que você colocou as informações e aí ele pede para você confirmar o e-mail confirmando você está inscrito né no no fórum você tendo a conta né estando inscrito tendo a conta você pode usar o teu nome de jogador que está vinculado naquele e-mail lógico né não adianta você tentar usar um outro nome né o derrante não vai conhecer mas você pode usar a conta que está vinculada naquele e-mail entendeu o nome de jogador vinculado naquele e-mail que ele vai aceitar lembrando que o fórum é uma coisa distante do jogo então o fórum faz referência ao jogo mas ele não tem vínculo com a tua conta de jogador mas se você utilizar o nome de jogador né que está cadastrado naquele e-mail na hora de se inscrever ele ele aceita o nome jogador a senha tranquilo beleza baco tudo certo até aqui o lembra lembrando para a galera que a gente está seguindo o passo a passo para postar itens no fórum então acabamos de logar né feita aquelas aquela parte ali de login no fórum onde que a gente vai postar eu quero postar lembrando que eu quero postar o que meu animal raro então tá aqui eu vim na minha galeria eu quero postar esse animal aqui foi o animal que eu acabei de abater tá o o passo que a gente tem que fazer aqui primeira coisa né logar no fórum e achar o lugar de postar tá então loguei no fórum rolo a tela rolo a tela e acho aqui ó fan sites screenshot mídia e arte perceberam galera ó dá até de contar aqui os meninos que tem aqui entendeu essa é a tela principal do fórum que eu acabei de logar então na tela de principal vocês vem aqui inside fan sites screenshot mídia e arte tá bom tem só 4.500 tópicos aqui com 66 mil postagens mas não quer dizer que não consiga postar mais um beleza é só clicar nesse negócio ou abrir o outro treco né a gente está agora dentro do do menu né de fan sites screenshot e arte então rola a tela a gente quer o que nem vou ler o que tem fights e canal do youtube né aquele negócio todo público aqui não importa pra gente que importa aqui são duas coisas cara é aqui ó poste o seu albino o melânico né p e bold e o aliás o albino o malhado e o melânico beleza e aqui o outro tópico que é para postar os não típicos beleza a gente vai fazer o que uma postagem aqui porque dentro desse menu de postagem aqui dos albinos eles elegem uma foto aí a foto da semana então sua foto foi e eleita tu ganha 500 lentes no derranta beleza eu vou clicar aqui no menu beleza para a gente ver as postagem cara essa postagem de raros tá vendo ó que fazão bonito tá outra coisa vocês têm que postar a foto direto do a foto direto do derranta o link da foto vocês não podem editar a foto tem todas umas regras aqui em algum lugar para vocês postar esse negócio e o fato é isso vocês não podem alterar a imagem tem que ser a imagem do jogo e percebam na sua resposta que tá aqui ó poste né ao seu albino que é bold né que é malhado e melânico vocês não alteram foto o o título beleza a gente vai postar nesse objeto senão eles dão erro lá eles interferem tá já chegamos no lugar de postagem baco tranquilo até aqui algum comentário não bem tranquilo caminho né e alexandre conseguiu acompanhar o passo a passo aí para chegar aqui no lugar de postagem dos raros sim tô chegando lá tô usando ainda tentando criar um novo aqui mas tá tudo tranquilo por enquanto eu tô anotando no papelzinho aqui depois desse tutorial galera ele tá tentando deixar de forma bem simples tá bom eu vou voltar na tela principal do fórum tá e vou pegar aqui o link da imagem que agora é interessante tá que link que eu pego cara esse é o animal que eu quero postar tem que ter certeza que é o animal né então vou pegar um albino vou postar na sessão de albino cadê aqui eu clico na setinha de compartilhar e aqui me aparece o endereço da imagem é o o endereço real da imagem e me aparece o bb código da imagem lá para o fórum vocês precisam copiar isso aqui você dá dois cliques como ele te fez né ou seleciona arrasta sei lá faz jeito que quiser mas tem que copiar esse link deu dois cliques tal e selecionou aqui cê dá um ctrl c copiamos o link precisa ser o de baixo tá porque vou fazer o teste não mesmo não depois vou ter que editar mas vai vamos postar então tranqueira do de cima e depois a gente edita tá tem que ser o de baixo vou postar o de cima vou mostrar pra vocês a diferença de postar o de cima e o de baixo lembrando que eles pedem o de baixo então você quer concorrer lá faz direito é vamos lá fórum vai lá onde mais que eu vou aqui companheiro barco para a gente postar tô no menu de fórum vai um ali não ajuda e aí tabaco engasgo rapaz tu lembra aí lembra lembra tem que aqui naquele site de fãs imagens e de arte isso cliquei já tô na no 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 menu já do do meu animal é um troféu aqui ó aqui ó o meu maior urso matança tem que achar aqui é só rolar a tela aqui ó lá embaixo tem lá ó poste o seu albino pebo de melanice tá vendo aí você clica nesse negócio entendeu de novo né dentro do menu ali do do loja da comunidade do fansite ali e rola a tela que já vai aparecer aqui para você postar o seu tranquilo aqui ó eu acho que eu ainda tô tentando da chave e 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 novo, vou voltar na tela principal do fórum, é só se você clicar no nome fórum, clicou? Tá, cliquei normal aqui. Pronto, tá na página principal do fórum, beleza, acabei de logar, tô nessa tela. Isso, site, fãs e screenshot, eu clico nele, beleza? Abriu a tela, né? Aí você rola a tela dentro do Fight Sun, lá embaixo, depois de potes, os tracks e troféus, não sei o que, tem lá, aporte seu Albino, Piebold e Melanistik, beleza? É o último ou não? Não, tá lá no meio da tela mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que é o nono menu aí, de cima pra baixo. Vá aqui, public, é que o meu tá public, não tá posto, eu tava tentando achar o posto. É, né, né, né. Public, seu Albino. Isso, então tranquilo, clica nesse negócio, de novo, abriu a tela. Tranquilo, tem uma posta. Aí aparece aqui, daí é só pegar e... Isso, rola a tela, né, que tem as últimas postagens ali, e aqui embaixo já aparece a janela lá pra você colar. E pior que o meu, não tá aparecendo. A janela pra postar. É só você rolar, tá lá embaixo. Sim, tô no último já. É, o meu tá aqui. Mas enfim, rolou a tela, apareceu. O que que você faz? Você faz um comentário, de preferência em inglês, tá? O Elite, né. Eu vou colocar, meu raro aqui, é Whitetail de... Whitetail de... Na temporada, não. Em 2019. Pronto. Colei o link, lembra do link que a gente copiou? Esse é o link da imagem. Eu vou postar o link da imagem. Aqui, só isso, né. Coloca seu comentário e coloca o link. E vocês vão ver o que que acontece, ó. Sub. Clica no nome Sub. Ele processa. Como que apareceu a postagem, ó. É... Se você entrar lá, tá aqui. Elite Brasil. Sou eu. Última postagem. Aqui já é a postagem, tá vendo? Raro White TG em 2019, ó. Tá aqui. Mas o que acontece? Aqui tem o link da imagem, cara. Tá vendo? É o link da imagem. Não é isso que eles pedem, tá? Eles não pedem o link da imagem. O que que eles pedem é o link de baixo, que é para poder aparecer a imagem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar tudo de novo. Eu vou pegar o link da imagem. Aqui. Não o de cima. Agora o de baixo. Beleza? Vamos logar no fórum pra fazer o passo a passo que a galera tá em dúvida. Então, menu ajuda. Fórum. Clica ali que ele já abre no seu navegador. Vamos lá onde? Fights, Suns, Screenshots. Ele abriu o menu. Agora a gente rola lá o menu. O último menu que eu usei, tá vendo? Tá em destaque. São os dos albinos. Eu cliquei. Aí, ou dos melânicos albinos e raros, certo? Aí eu rolo aqui. A última postagem tem que ser minha. Aqui desse negócio. Mas eles retiraram, ó. Não tá aparecendo. Ó. O último tá desse cara aqui de novo. Por quê? Porque eu postei no lugar certo, mas não postei com o link correto, que é o link pra aparecer. Então, o que que você faz aqui, ó. Depois eu tinha que, na verdade, editar a postagem, né, ó. Mais raro. Meus raros. Meus raros. Meus raros. Tá bom? Vocês já podem acompanhar o link do raro. Então, eu vou copiar o link desse abate, entendeu? E vou colocar entre parênteses aqui. Não sei se isso é proibido, se não é lá. Mas eu sei que eles pedem que tenha ali o link do animal. E aí eu vou submeter aqui. Vou enviar. Pc, bom, aqui. A minha postagem anterior tá aqui, ó. Depois que eu postei. Na verdade, eu tenho que excluir essa postagem. Editar pôster. Ou será se eu consigo excluir? Não. Eu tenho que excluir um desses pôsteres aqui. Aqui é reportar. Aqui é esconder. E aqui é editar. Aqui, deletar. Tá, agora eu não sei como deletar esse negócio. Tá bom? É, esse aqui eu limpei fulls cook do navegador. Depois eu tenho que vir aqui e retirar essa postagem. Ah, ele tá pedindo pra logar de novo. Elite Brasil. Aí ele continua dando erro. Aí nós coloca o oranje. E ele vai, que é uma beleza. Tranquilo ali, como fazer a postagem correta ali. E o companheiro tem dúvidas ainda. É, agora... Agora eu achei ali. O meu ali deu o bug. Eu entrei ali, fechei, entrei de volta e apareceu ali pra postagem. Beleza. Eu já fiz, como eu fiz a postagem ali, ele apareceu. Mas eu voltei e não tá aqui. Mas eu coloquei lá a postagem. Então eu não vou ficar postando um monte de coisa aqui não. Espero que tenha ajudado a galera. Contanto vai e volta, espero que a galera tenha encontrado o caminho das pedras. Alexandre, isso conseguiu te ajudar ou tu quer repassar algum ponto? Tá tudo tranquilo. Agora eu consegui. Entendeu? Eu tô vendo as fotos aqui, tá? Então tá bom. Então basicamente vocês precisam fazer é seguir os passos pra chegar ali. Evitem ficar postando errado igual eu postei. Porque eu mandei aquela primeira imagem lá e depois eu ia editar a imagem pra poder postar. Mas eu acho que eu até sei o que que foi. É que quando eu clico na comunidade que eu clico no link aqui, ó. Eu apareço no primeiro post. E eu não tô no primeiro post. Eu tô no último post. Então o correto é eu vir aqui, ó. Eu posso vir aqui em mídia e arte. E vir aqui na seta. Tá vendo? A última postagem desse fórum foi a minha. Se eu clicar direto nessa setinha, já aparece a postagem. Tá vendo? Por quê? Porque eu não tô na página onde postagem. Eu tô na página 1046. Tá vendo, ó. Por isso que eu não tava vendo ali a mensagem quando eu clico lá de imediato. Tranquilo? Mas eu coloquei, ó. O link do YouTube aqui apareceu. Essa postagem eu tenho que excluir. Depois eu vejo como que exclui isso aqui, ó. Porque aqui não dá. Lida é de editar. Então depois eu vejo como excluir. Aqui, ó. E-mail, print, subscrito, sei lá o quê. Eu tenho que entender um pouquinho mais das ferramentas do fórum. Mas basicamente vocês copiam o link de baixo. Por quê? Quando vocês copiam o link de cima, ele aparece o link pra você clicar na imagem. Isso tá errado. Beleza? Então essa postagem minha vai ser excluída. Ou eu consigo excluir depois, ou o pessoal. O correto é o link de baixo. Porque se já posta, já aparece o animal. Tranquilo, galera? Tranquilo. Tranquilo. Então eu vou terminar aqui, beleza? Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba, galera! Olha os não-típicos da galera aí, todo mundo postando aqui, tá bom? Mesma coisa do não-típico. Ao invés de você vir no menu dos raros ali. Aqui, certo? No fórum. Aí você, ao invés de vir em mídia... Aliás, você vem em mídia e artes aqui. Fãs, sites, mídia e artes. Ao invés de você vir nos raros, você vem aqui nos não-típicos. Beleza? A mesma coisa, a mesma postagem. Se clicar na seta aqui, ó, já vai direto para a postagem. Essa setinha que fica aqui. Então tá bom. Valeu, Baco! Valeu! Valeu, companheiro Alexandre! Valeu, um abraço! Falou! Fui!